O JT1 está de volta para falar que estão abertas as inscrições para um curso de cinema de graça. E não é qualquer curso não, tá gente? É das Oficinas Queiro, um trabalho que é muito conceituado. Sobre isso a gente conversa agora com a Camille Seminove, que é produtora das Oficinas Queiro. Olá Camille, seja muito bem-vinda. Obrigada Tatiana, boa tarde. Camille, conta tudo para a gente. Como é que é esse curso, como é que ele funciona? As Oficinas Queiro é um projeto social que trabalha aqui na Baixada Cientista. E nós atendemos e nós fazemos o curso de primeiro ano, né? Que ele consiste em uma formação básica em cinema e audiovisual, que capacita jovens aqui da região para trabalharem com isso, né? Para aprenderem um pouco mais sobre como produzir filmes, como produzir um conteúdo audiovisual. Então, durante o curso eles aprendem fotografia, direção, montagem, edição. Então, tudo que engloba esse universo audiovisual para poder produzir realmente um conteúdo. Bom, e o Oficinas Queiro já tem aí 16 anos, né? Já capacitou mais de 500 jovens, como você falou, esse é o comecinho do processo. São jovens de que idade? A turma de primeiro ano nós atendemos jovens de 14 a 19 anos, que estudem na rede pública de ensino e que sejam baixa renda, né? Então, a gente atende especificamente esse público. Então, a gente está divulgando o processo agora, as inscrições estão abertas para quem tiver interesse. E fica o convite também, até mesmo para quem nos assiste, que não tem essa idade, indicar para um amigo, para um sobrinho, para um primo, para um vizinho, porque é uma oportunidade muito especial. E por conta da pandemia, vai ser um sistema híbrido, vai ser online, já volta presencial. Como é que tem esse esquema? É isso mesmo, a gente está planejando esse ano que aconteça de forma híbrida. Então, nós estamos nos organizando para fazer tanto presencial quanto online, né? O online, ele nos trouxe muitas possibilidades, por exemplo, de receber profissionais do cinema do Brasil inteiro, como aconteceu ano passado. Então, a gente conectava numa chamada de vídeo e a gente conseguiu conversar com esses profissionais, né? Diretores aí de grandes filmes brasileiros puderam conversar com os nossos jovens. Então, é muito bacana poder usar a tecnologia a nosso favor. Mas esse ano, a gente está muito afim, muito disposto a fazer também os encontros presenciais, para poder ter o olho no olho, o contato, poder discutir cinema pessoalmente, conversar com eles pessoalmente. Então, esse ano, a gente vai fazer de forma híbrida, tanto online quanto presencial. Bom, a gente já falou que o curso é de graça, né? E além de oferecer acompanhamento psicossocial, transporte e a possibilidade de participar de eventos e de passeios culturais. Como é que funciona isso? É isso mesmo, Tatiana. E ele é gratuito mesmo, assim. A gente não cobra absolutamente nada dos nossos jovens. Então, durante a formação deles, eles recebem camiseta, cartão de transporte, como você comentou. Então, assim, e nós abrimos inscrições apenas uma vez por ano. Então, realmente é uma oportunidade, não dá para perder. O nosso curso, ele tem duração de um ano. Então, nós começamos agora em abril, que começam as nossas aulas. Nós vamos até dezembro. O jovem que forma com a gente, ele vai produzir um filme, um curta-metragem. No final do ano, nós temos uma sessão de estreia para assistir o filme na tela grande. Então, é uma... é realmente muito legal toda a formação deles, né? De aprender a fazer audiovisual, produzir cinema e poder assistir. E com certeza o pessoal de casa está pensando, quero participar ou conheço alguém que quer participar, está aí na faixa etária. Bom, as inscrições vão até dia 7 de março. Conta para a gente quantas vagas são e também se tem algum processo seletivo, né? A gente vai atender, a gente atende, né, anualmente 40 jovens, que é a nossa formação da turma. E para se inscrever, é totalmente online, né? O processo é simplesmente através do nosso site. Então, aqui embaixo está o link para vocês conseguirem acessar. E também através das redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, dá para acessar o link para poder se inscrever. Nós temos um processo seletivo, que também vai ser online, é bem simples. E no link tem um formulário para preencher, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o jovem. Nós temos também um telefone de WhatsApp, para quem quiser poder entrar em contato, tirar alguma dúvida. O número é 3233-7084. Então, pode mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida. Qualquer questão que queira conversar, a gente tem uma equipe para responder. E agora, aquelas pessoas que terminarem, os jovens que terminarem aí esse primeiro módulo, aqueles que se destacarem, podem continuar? Podem continuar. Depois da formação de primeiro ano, nós temos o que a gente chama de segundo ano, que é uma formação um pouco mais voltada para o mercado de trabalho e também muito mais prática, né? Então, a gente coloca cada vez mais o jovem em contato com o equipamento, cada vez mais em contato à frente dos produtos audiovisuais e, principalmente, inserção no mercado de trabalho, né? Então, é uma formação muito mais profissionalizante do que o primeiro ano. E aqueles que quiserem, podem dar continuidade, sim, com certeza. Camille, muito obrigada. Eu adorei bater um papo com você hoje, aqui na nossa Hora do Almoço. Uma ótima tarde para você. Obrigada, Tatiana. Boa tarde.